Senhoras e senhores, muito boa tarde, é um prazer estar participando do Water World Forum for Life no dia de hoje para apresentarmos o case da despoluição do Rio Pinheiros aqui na cidade de São Paulo, um case de absoluto sucesso, onde o secretário de infraestrutura e meio ambiente do estado de São Paulo, juntamente com o secretário executivo de infraestrutura e meio ambiente do estado de São Paulo, o secretário Marcos Penido e o secretário executivo Luiz Ricardo Santoro, vão apresentar este case aos senhores, que é um case de muito sucesso aqui e que tem tudo a ver com a nossa semana do meio ambiente, que nós estamos comemorando aqui no estado de São Paulo e amanhã especificamente o dia mundial do meio ambiente. Eu vou passar a palavra ao secretário de estado de infraestrutura e meio ambiente do estado de São Paulo, Marcos Penido. Boa tarde aqui, boa noite a todos os demais que estão nos ouvindo, é uma satisfação muito grande poder participar desse evento, num momento tão especial, na semana do meio ambiente, amanhã o dia mundial do meio ambiente, e cada vez mais entendendo o meio ambiente como um elemento fundamental no dia a dia das nossas vidas. O meio ambiente já foi, pelo menos para nós aqui no Brasil, uma questão muito mais de protegermos a Amazônia, ele consistia nesse ponto. E à medida que os anos foram se passando, o conhecimento foi se aprofundando, foi sendo verificado a importância dele no dia a dia. Meio ambiente nada mais é do que o ar que respiramos, a água que bebemos e o solo que aonde plantamos a comida que nos alimenta. O meio ambiente está em tudo aquilo que nós fazemos. E aqui no nosso estado de São Paulo, o meio ambiente está coligado com a infraestrutura, para que a infraestrutura possa trabalhar em prol do meio ambiente, e o meio ambiente seja, junto com a infraestrutura, aquele que irá nortear, proteger, para que todas as realizações venham no sentido da conservação, da melhoria do meio ambiente e, por conseguinte, da nossa qualidade de vida. Aqui em São Paulo, o nosso governador João Dória, o nosso vice-governador Rodrigo Garcia, entenderam de assumir um desafio de muitos anos, uma realidade que precisava ser mudada, a despoluição do nosso rio Pinheiros. Nosso rio Pinheiros, que é um rio de 25 quilômetros, que corta a capital do nosso estado, e é, infelizmente, um rio colocado às margens do nosso dia a dia, em função da sua coluição, em função do odor, em função da sua baixa qualidade. Nosso governador João Dória assumiu esse desafio e colocou como meta de campanha e, obviamente, já em trabalho a partir do primeiro dia de gestão. Temos que despoluir o rio Pinheiros até o final de 2022 e criar um exemplo a ser seguido para todos os demais rios das metrópoles, dos meios urbanos, onde nós temos situações iguais a essa. Mas vamos lá à apresentação, que é o que interessa mostrar esse nosso case, que está em andamento e, mais já, com uma realidade muito grande, no sentido de já se constatar que é o caminho que devemos seguir. Próximo, por favor. Próximo. Aqui. O nosso rio Pinheiros, aqui vemos eles de cima, os seus 25 quilômetros, todas as senhoras e os senhores podem verificar, porque ele está inserido dentro de um meio extremamente urbanizado, na bacia desse rio vivem 3 milhões de pessoas, e aqui nós criamos, para esse projeto, cinco eixos estruturantes que nos guiam, que nos norteiam todos os nossos trabalhos. O eixo saneamento básico, com o tratamento das águas de todos os afluentes que chegam no nosso rio. O eixo manutenção, com o desassoreamento e ações de proteção às suas margens. O eixo resíduos sólidos, com a coleta e a destinação correta dos resíduos. O eixo revitalização, porque se tendo um rio com condições, um rio, como ele deve ser limpo, sem carga orgânica, há que se ter a revitalização e aproveitar as suas margens, fazer dele um grande atrativo para a população. E nunca podemos esquecer, no último eixo, como comunicar com a sociedade de um fator fundamental, o fator da educação ambiental junto às nossas comunidades. Só para localizar, aqui uma visão, um overview aqui da nossa capital, do nosso rio Tietê, que é o principal rio do nosso estado de São Paulo, e ali em vermelho, a bacia do nosso rio Pinheiros, que é um contribuinte do nosso rio Tietê. Chegando agora, dando um zoom, chegando exatamente na visão hidrológica do nosso rio Pinheiros. Ele tem uma distância aproximada de 23 quilômetros, numa área total de 271 quilômetros quadrados. Uma bacia onde vivem 3 milhões de pessoas, é extremamente adensado o seu entorno. Ele tem baixíssima vazão, ele se assemelha a um lago, o que também dificulta um pouco o nosso trabalho. Nós temos uma área extremamente assoreada, a que se criar o conceito da manutenção constante. E resíduos sólidos é um tema ainda no nosso país, que precisamos com afinco a dedicar no entendimento de que o que descartamos das nossas casas não é lixo, é resíduos sólidos e que nós temos que cuidar muito dele para que depois ele se transforme em lixo. Então nós vemos dentro dessa área muitos desafios para que possamos chegar no nosso objetivo. Aí, dentro daqueles nossos eixos, vamos lá detalhar um pouquinho dos nossos trabalhos. O eixo resíduos sólidos. Temos 16 barcaças que trabalham diariamente removendo o lixo superficial. Só para se ter o tamanho da dimensão desse problema, só esse lixo superficial, que é composto de pet, de plástico, de pedaços de roupa, de pedaços de madeira, de vegetação, já nos fez retirar 36 mil toneladas desde o segundo semestre de 2019 até o mês passado. E é importante somente colocar que esse trabalho tem sido feito rotineiramente para que o lixo não venha a poluir, levar à poluição o nosso rio, mas também no sentido educacional, das pessoas verem o Rio Limpo e se preocuparem em mantê-lo assim. E colocando também que a educação ambiental está em cada um dos pontos que nós estamos atuando. Aonde estamos levando o saneamento básico em todos os locais dentro da macia, estamos também levando a questão da educação ambiental para que se coloque o lixo no local correto e se dê a perfeita destinação. Aqui, a importância do rio também, porque dentro do nosso Pinheiros nós temos duas usinas para fazer a reversão do rio num trabalho de combate à enchente, e o lixo é um problema muito grande. Então, além da questão da poluição, temos para que o bom funcionamento do nosso rio Pinheiros, que durante as enchentes ele é revertido, ele deixa de ser um afluente do Tietê e passa a ser um afluente da represa Birens, no combate a enchentes nós tenhamos também o pleno funcionamento das nossas usinas. Aqui o encho manutenção é feito a questão do desassoreamento. Temos 14 barcaças, caros cumprir, 4 barcaças que realizam o trabalho de desassoreamento desde 2019 até hoje, já foram removidas mais de 260 mil metros cúbicos de sedimentos que são carreados dos afluentes. E como falamos no início, por ser um rio de baixíssima vazão, esses sedimentos decantam de uma forma rápida, diminuindo o volume e o calado do rio. Então, esse trabalho nós temos dividido em trechos, e já temos 260 mil feitos, uma meta do contrato em andamento de mais 242 mil e mais um terceiro contrato que está sendo assinado nesse mês de junho com mais 250 mil. E esse trabalho será sistêmico. Terminando o contrato, começa outro, porque esse desassoreamento é um trabalho de manutenção constante que deve sempre ser feito e ele será um dos garantidores também da qualidade da água, porque quanto mais sedimentos tiramos, mais água fica e há uma melhor condição de oxigenação e uma melhor qualidade da água, permitindo também no futuro a questão da navegabilidade no nosso rio Pinheiros. Já os 276 mil, eu mesmo já sou surpreendido a cada atualização, meu último número era 261, mas à medida que o trabalho vai sendo feito, já temos 276 mil metros cúbicos retirados e esse trabalho não para, esse trabalho se mantém direto. Bom, agora é o segredo, estávamos falando até agora do trabalho que fizemos no rio, que é o desassoreamento, que é a limpeza do lixo superficial. Mas como fazer a despoluição? É a remoção da carga orgânica. E como é que podemos fazer isso? Não é trabalhando no rio. O rio é a vítima do processo. Nós é que poluímos. Se nós não intervirmos, se não tiver a ação humana, o rio vai nascer e morrer limpo. Ocorre que, ao longo do seu caminho, os afluentes vão levando carga orgânica, vão levando o esgoto que ainda não é tratado para o nosso rio Pinheiros, levando a poluição. Então, dentro do nosso projeto, nós identificamos a necessidade de ligação de 533 mil economias, que podem ser casas, prédios de condomínios, pontos comerciais, pequenas indústrias, que esse esgoto ainda não vai para tratamento. Essas 533 mil economias significam 1,6 milhão de pessoas sem o esgoto encaminhado para tratamento. E o desafio de encaminhar para tratamento 2.800 litros por segundo. Esse é o desafio que compramos no início de 2019. E investindo cerca de 1,7 bilhão de reais em 16 contratos de execução de coletores e 3 contratos para execução de mini estações de tratamento de esgoto, assumimos esse desafio de garantir que cada um desses afluentes que chegam no rio Pinheiros tenha uma DBO menor do que 30 miligramas por litro na fossa. E fazer com que a soma da chegada desses, de todos os 23 afluentes com uma DBO abaixo de 30, garanta ao nosso rio Pinheiros também uma DBO abaixo de 30. Aqui, um pouco da gestão e do acompanhamento. As senhoras e os senhores viram o tamanho daquela bacia, viram o tamanho do desafio e nós pegamos aquela bacia e juntamente com os técnicos da Sabesp, uma empresa maravilhosa, a terceira maior empresa de saneamento do mundo, nós debruçamos em cima daquela bacia e fizemos uma subdivisão em 16 subbacias. E em cada uma dessas 16 subbacias, nós estabelecemos um coletor tronco, um coletor tronco que recebe o esgoto antes dele chegar no afluente, ou seja, ele vai passar ao lado do afluente para que todo aquele esgoto que ainda, de maneira errada, está caindo no afluente, vá para esse coletor e esse coletor já se interliga a um emissário existente, às margens do Pinheiros, que encaminha para a nossa estação de tratamento de esgoto no município de Barueri, uma estação de tratamento já dimensionada, que hoje ainda tem capacidade ociosa para receber todo esse esgoto. E subbacia a subbacia, foi feita a identificação, o tamanho do coletor a ser feito, o número de lançamentos necessários, o número de economias em cada um desses coletores, para que nós pudéssemos fazer a gestão e ter a certeza que estamos abarcando todos aqueles pontos de esgoto e que irão ser encaminhados para tratamento e deixam de entrar no nosso Rio Pinheiros. Aqui um pouco do desafio que estamos vivendo e tivemos que ser um pouco mais audaciosos, como poderíamos fazer com que as empresas, nossas parceiras, nossas contratadas, também tivessem esse compromisso de prazo, esse compromisso de eficiência, para que não ficasse uma única economia sem ser mandada para tratamento. Todos esses contratos, caros amigos e amigas, foram feitos contratos por performance. Os contratados somente recebem por metro cúbico de esgoto coletado e melhoria na qualidade da água do afluente. Tem toda uma equação para que ele faça isso. Ou seja, o nosso contratado passa três, quatro meses executando as obras, indo do coletor até a economia, até a casa das pessoas, e somente a partir do momento em que o esgoto coletado cai nesse coletor que ele construiu, ele começa a receber. E isso faz com que essas empresas sejam parceiras no desafio e também tragam soluções alternativas, tragam novas tecnologias, até porque quanto mais esgoto ela coletar, mais ela irá receber. Então, a busca pela completa abrangência da bacia passa a ser responsabilidade conjunta, nossa e dos executores. Aqui, para sentir um pouco da dificuldade. Na cidade formal, nas ruas já estabelecidas, dentro daquilo que é o tradicional do urbanismo, já está feito. Nós temos que ir aonde era difícil, aonde, infelizmente, é uma proximidade ainda muito grande do córrego, aonde ainda não está completamente urbanizado, e criar as situações, criar a forma de que esse coletor se separe do afluente, se separe totalmente das redes de água pluviais e esteja unicamente recebendo o esgoto e levando esse esgoto para tratamento e não mais contaminando o nosso meio ambiente. Aqui, só para se ter uma visão disso que estamos falando, o caminho do coletor e como ele é feito com os cháfetes ao lado do afluente, fazendo com que aquele esgoto que caía dentro do afluente, hoje não chegue lá e seja todo coletado. E, inclusive, dentro dessa metodologia de contratação, as empresas trouxeram também maquinários, trouxeram mini-shields, trouxeram várias alternativas que melhoraram a produtividade, melhoraram a condição de trabalho, fazendo com que, de maneira mais célebre, fossem buscados, fossem captados os esgotos em cada uma das residências. Muito bem, falamos aqui das 533 mil ligações necessárias e essas 533 mil ligações são responsáveis por 2.300 litros por segundo de carga orgânica. Os senhores lembram que eu falei em 2.800 que era a carga que chegava, então remanesceram 500 litros por segundo. Aonde estão esses 500 litros por segundo? Eles estão naquilo que comumente se chama de favela, as comunidades, nas áreas completamente informais, onde nós não conseguimos, seja por questões físicas, seja por questões legais de domínio do terreno, de chegar no porta-a-porta. E como vamos fazer? Já vamos gastar aquela fortuna para tirar os 2.300 litros por segundo e vamos continuar a ter o rio poluído. Não. Então, novamente, a inteligência da Sabesp, dos técnicos da Sabesp, que junto com as demais empresas nossas, o DAEE, a CETESB e a EMAI, buscaram equações para fazer isso. E qual foi a equação? Fazermos as unidades de recuperação, que nada mais são que mini estações de esgoto estrategicamente colocadas, ajusante dessas comunidades. Ou seja, quando o afluente passa pela comunidade, toda aquela carga de esgoto que nós não pudemos buscar no porta-a-porta, ele será tratado. Nós temos um desenho esquemático na próxima, esse desenho. Aqui nós vemos o afluente e vemos ali a comunidade. Como nós não conseguimos entrar ali na comunidade? Seja pela forma de urbanismo, as casas muito ligadas, sem um aguamento entre elas. Seja pela questão legal, como falei, o afluente é feito um corta-rio nele, ele entra dentro dessa unidade de recuperação, o afluente inteiro entra, ele é tratado, e essa água devolvida ao seu curso normal, e chegando ao rio com todo o tratamento. Assim, com essas cinco mini estações, sendo a menor de 180 litros por segundo e a maior de 600 litros por segundo, darão conta dos outros 500 litros por segundo de carga orgânica que é arremetida. Todas essas unidades de recuperação estão contratadas, projeto aprovado, todas com licença ambiental resolvida, duas com as obras iniciadas, e as três demais irão iniciar as obras neste mês de junho de 2021, para que possam estar concluídas até o próximo ano, em torno de julho ou agosto do ano que vem, para que se somem as 533 mil ligações, e com isso tenhamos a garantia que cada um dos 23 afluentes do Pinheiros descarregue água limpa, água com DBO abaixo de 30, água com capacidade de se ter vida aquática. E aqui, a situação de hoje. Falei dos resíduos sólidos que estamos fazendo, nesse momento estamos removendo o desassoiamento, as máquinas estão fazendo, esse trabalho não para, as URs, duas em obras e as outras três em fase inicial, e aqui os 16 contratos das sub-bacias. Dentro deles nós já temos quatro concluídos, e aqui cada um deles com o número de ligações realizadas, com o percentual realizado, com o cronograma de conclusão de todas elas até 30 de abril do ano que vem, setorizada, para que a gente possa fechar. Em cinco dessas sub-bacias, minhas amigas e meus amigos, teremos também cooperativa de reciclagem de resíduos sólidos, para que além da educação ambiental que nós já falamos, levemos também às comunidades mais carentes, à população mais vulnerável do nosso Estado, que é o grande objetivo do nosso governo, condições de geração de emprego e renda. Olhando esse cenário todo, bacia por bacia, nós já realizamos, até 30 de abril desse ano, 145 quilômetros de coletores e redes, 24 mil novas ligações e interligações de grandes coletores, e o número mais impactante para nós, levando em conta que começamos efetivamente a entrar em campo em outubro de 2019, porque antes foi feito planejamento, foi feito projeto, foi feito detalhamento, do dia que começamos as obras até maio último, nós já fizemos 271 mil, quase 272 mil ligações, equivalendo a mais de 50% do projeto, e como se tivéssemos, de 2019 até agora, feito o tratamento completo de uma cidade equivalente de 800 mil habitantes. Isso nos leva, todo esse trabalho que está sendo feito, esse planejamento que foi estruturado, nos leva a acreditar que estamos no caminho certo, porque já temos um rio diferente, já temos uma sensação completamente diferente do nosso rio, e também a estruturação do trabalho, que nos garante que até o meio do ano que vem, teremos tudo executado para termos um outro semestre, na realização de todos os ajustes e acertos necessários, verificar serviços complementares, eventuais correções para serem feitas, para que tenhamos, no final do ano que vem, um trabalho pleno e completo. E toda essa obra, toda essa certeza da mudança da qualidade, desse lindo rio que hoje nós mesmos ofendemos pela sujeira que nós causamos a ele, faz com que possamos fazer um projeto de revitalização, de requalificação, que aproxime as pessoas do rio. E com isso nós temos, bem no meio dele, essa usina, que é chamada Usina São Paulo, que trabalha no combate a enchentes, e que ela continuará executando o seu trabalho, mas será um ícone dessa revitalização do nosso rio. Já está contratada a concessão para que seja implementado esse projeto. Onde está a usina, ela será repaginada, ela terá toda uma cobertura, uma fachada destacada com aço escovado, uma grande tela de cinema para mostrar a vida que se transforma nesse nosso rio. A parte superior dela será no rooftop, teremos quatro restaurantes, toda a parte de carga e interferência no sistema da usina já calculado, porque a usina continua a operar, e ambas as margens. Nós teremos lugar para escritórios, local de exposição, áreas de lazer, áreas de prática esportiva, áreas de cafés, um grande parque, bem no meio do rio, que irá convocar a população para viver perto. Vocês que estão aí em Portugal, e aí aqueles que têm o privilégio de morar no porto, têm aquela visão maravilhosa das margens do porto, aquele convívio, o dia inteiro as pessoas convivendo ao lado do rio, e aí a mesma coisa no Sena, a mesma coisa no Tânisa, a mesma coisa nos grandes rios das grandes metrópoles. Essa realidade nós queremos trazer para São Paulo. E bem no meio dele, nós teremos esse ícone também já contratado, também com projeto já feito, já fazendo as sondagens, todo o trabalho preliminar dessa grande transformação, para que nós tenhamos até o meio do ano que vem, a fase 1, que é a fase da usina, a repaginação da usina pronta, e até 2023, o restante desse complexo feito ao lado do nosso novo rio Pinheiros. E não basta essa usina, precisamos ter uma outra atratividade. Aqui em São Paulo, costumamos falar que a praia do paulistano são os parques. Nos finais de semana, os paulistanos se dirigem aos parques. Então, ao lado da margem desse nosso rio, nós temos uma ciclovia na margem leste, que já está sendo utilizada, uma ciclovia que hoje 90 mil pessoas por mês já utilizam, e na outra margem, um grande parque, um parque de 17 quilômetros, que irá propiciar e atrair o paulistano e os paulistas e os turistas para que venham conhecer esse parque. E esse parque ganhou um carinho muito especial. Nós, infelizmente, há cerca de 15 dias, perdemos o prefeito da nossa capital, um menino de 41 anos, um menino de uma inteligência fora do comum, um menino que tinha uma carreira brilhante pela frente, infelizmente, teve a vida ceifada por um câncer, e esse parque vem homenagear esse nosso querido amigo e prefeito, Bruno Covas, um parque de 17 quilômetros, que ficará às margens com locais de práticas esportivas, locais de piquenique, locais de lazer, locais de exposições culturais, com uma grande pista de caminhada, uma grande ciclovia, pontos de parada, cafés, locais para equipamentos das bicicletas, toda ela também cercada por vegetação nativa. Nas duas margens, toda a restauração vegetal que está sendo feita, 100% com mudas da nossa Mata Atlântica, para resgatar não só o nosso rio, mas também a nossa vegetação nativa, tão rica e tão exuberante. Tudo isso, todo esse parque e todos esses pontos já determinados, não são um sonho. No dia 13 de junho, juntamente com o nosso governador, João Dória, estaremos dando ordem de início de serviço ao primeiro trecho de 8,2 e a assinatura do segundo trecho de 8,9. Isso feito em parceria com a iniciativa privada, que entendeu a importância de se ter a recuperação desse rio e, obviamente, a supervalorização imobiliária que se dá no entorno e passam a ser parceiros, não só na execução, como também na manutenção, porque também, neste ano, será instaurada, já está na fase final das burocracias, das juntadas de todos os papéis necessários, a nossa fundação Novo Rio Pinheiros, feita em parceria com a área pública e o setor privado, majoritariamente setor privado, para que a manutenção dessa joia, desse rio maravilhoso da nossa capital, seja constante, seja perene, e que todo esse exemplo, de todo esse trabalho, que tem por base, número um, a dignidade das famílias, porque ele tem por base, a execução do saneamento básico, seja um exemplo a ser imitado nas demais capitais, nas demais grandes cidades do nosso Estado e do nosso país, para que possamos cada vez mais nos orgulhar do meio ambiente, e entendermos que quando o nosso governador João Dória soma infraestrutura e meio ambiente, não é para um se sobrepor ao outro, mas para um trabalhar junto com o outro, em prol do benefício da melhoria de vida de todas as pessoas. O nosso Parque Bruno Covas ficará assim, ficará bonito, ficará atrativo, ficará uma verdadeira, um verdadeiro oásis, dentro da nossa capital, convivendo com a metrópole, mas trazendo um ar de qualidade, um ar de melhoria, um ar de civilidade, à nossa querida capital. Aqui, já para mostrar o que já existe, essa é a ciclovia da fase Lé, do trecho leste, ciclovia toda recuperada, onde já temos cafés, onde já temos iluminação, onde as pessoas, como falei, mais de 90 mil frequentam mensalmente, mas nós queremos que do outro lado, fique ainda mais bonito, que essa realidade seja ampliada e aproveitada por todos de São Paulo. era essa apresentação que eu gostaria de fazer a todas as senhoras e os senhores, mostrar o quanto é importante para nós esse projeto socioambiental, o quanto o nosso governo, do nosso governador João Dória, e do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, tem na alma a recuperação, a proteção e a melhoria do nosso meio ambiente. Viva o nosso meio ambiente, viva o meio ambiente do nosso mundo e vamos cuidar dele para que as nossas, as futuras gerações possam ter e conviver no mundo melhor. Nós agradecemos a belíssima apresentação do secretário Marcos Penido e eu gostaria que o doutor Ricardo Santoro agora, nosso secretário executivo, complementasse aí a apresentação do nosso secretário. Por favor, engenheiro Ricardo Santoro. Boa tarde a todos, para quem está aqui, e boa noite para os que estão aí na Europa. Depois dessa explanação do nosso secretário Penido, é difícil falar alguma coisa. Mas eu acho que este projeto mostra que, quando você une o esforço das várias companhias que são ligadas a essa secretaria, onde você une o esforço de todos, nós conseguimos colocar de pé esse projeto e fazer ele acontecer como está acontecendo e como vocês puderam ver. Eu acho que isso é um ponto muito importante, a união das várias empresas, das várias companhias, das várias pessoas. Nós já temos resultados de... A CETESB, que é o nosso órgão de meio ambiente aqui do Estado, ela está fazendo a parte de controle, já estamos implementando o controle de qualidade desse projeto. E já estamos constatando uma melhora muito boa em termos de qualidade de água, uma melhora boa da qualidade da água que está indo para o rio Tietê. E, quando, como disse o secretário, no momento de enchente, que nós temos a reversão do curso desse rio, a água que está indo para a represa também está com uma qualidade bem melhor. tudo isso mostra o esforço e os resultados sendo alcançados. É isso que eu gostaria de acrescentar. Secretário Santoro, nós tivemos já várias informações nessa captação dessa água para saber a sua quantidade de oxigenação e etc. em alguns afluentes, nós já vimos, inclusive, a presença de vida, que nós tivemos já contato com alguns peixes que já estão migrando da represa. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa novidade desses afluentes que já estão com... Ainda é bem cedo para grandes comemorações, isso é uma sinalização apenas, mas, principalmente, no trecho superior, isto é, da usina São Paulo até a represa, as represas, nós já temos uma qualidade bem adequada, uma condição boa, que melhorou muito. No trecho de baixo, que nós chamamos de o rio, no trecho inferior, que vai da ligação da usina São Paulo até o rio Tietê, ainda não chegamos a resultados tão bons. A maior parte desses contratos que foram finalizados estão já no trecho superior. Por isso é que nós já temos certeza que a solução está funcionando. Obrigado, secretário Santoro. Secretário Penido, o senhor já vai aproveitar, nós estamos falando para o mundo inteiro, tem mais de 750 mil pessoas nos ouvindo, o senhor já vai aproveitar para estender o convite para que essas pessoas possam vir a São Paulo e presenciar um rio limpo, um rio com oxigenação, com parques nas suas margens, um belíssimo atrativo turístico? Antes de convidar a todos para verem essa beleza desse nosso rio, primeiro nós temos que garantir a saúde. Sabemos que, em vários locais do mundo, nós já estamos chegando aí na imunização, gerando uma tranquilidade à população. Aqui no nosso país, infelizmente, ainda estamos engatinhando. São Paulo é um diferencial. Nosso governador João Dória assumiu, desde abril do ano passado, o desafio de fazer a vacina, de se ter a vacina no Brasil, de se fazer parceria para que a vacina viesse e pudesse vir para o braço de todos os paulistas e também do Brasil. Então, o Brasil está, graças a essa coragem do nosso governador, também podendo vacinar, podendo garantir a saúde. E as pessoas com saúde, aí sim, voltarão a viajar, voltarão a passear, voltarão a usufruir das horas de lazer e terão no seu destino a cidade de São Paulo para tomar um café, ouvir uma boa música e desfrutar da natureza ao lado, às margens do nosso Rio Pinheiros. Fica o convite a todos que São Paulo está de braços abertos para recebê-los com muita saúde e com muito cuidado e zelo pelo nosso meio ambiente. Esperamos vocês aqui no nosso Rio Pinheiros. Secretário Marcos Penidos, secretário Santoro, nós estamos chegando ao final da nossa participação. Gostaríamos de agradecer a presença dos senhores secretários, agradecer a coordenação do Water World Forum for Life, que abriu esse espaço para o Estado de São Paulo neste projeto maravilhoso, que é o novo Rio Pinheiros, e nós gostaríamos de dar suas considerações finais, secretário Santoro e secretário Penido. Claudinei, nós só podemos agradecer esse espaço, essa oportunidade de mostrarmos tudo o que nós estamos fazendo. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Apenas agradecer a oportunidade e refazer o convite para recebê-los aqui e comemorarmos todos juntos um meio ambiente de qualidade. Feliz Dia Mundial do Meio Ambiente a todos. Obrigado por assistir. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL